Música Olá rapazes, aqui é a Boiadeira Estão preparados para o Se preparar As boiadeiras não dá pra encarar Bota o brinqueira, chá pra carambar Bota o vermelho, brisca não cheira As boiadeiras não dá pra encarar Bota o brinqueira, chá pra carambar Bota o vermelho, brisca não cheira Nós estamos embaçadas Na galopada Nem oito segundos, pio na goita Quando é sentada Nós estamos embaçadas Na galopada Nem oito segundos, pio na goita com essa sentada Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Eu sou o combo perfeito pra iludir Se prepara As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota o brinqueira, chá pra carambar Bota o vermelho, brisca não cheira Quero ver descer, quero ver descer E além de tudo isso Meu beijo vai te viciar A minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Ei, 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 ei Se prepara E aí, ei, 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 eu, eu sei aah Obrigado.